Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Abóbora engorda ou emagrece? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. Se você é um dos que acham que a abóbora engorda por ser usada em receitas deliciosas, como camarão à moranga, saiba que a abóbora é considerada um dos melhores ingredientes para programas de perda de peso. A abóbora tem fibra e poucas calorias, apenas 40 por poção. 4 colheres de sopa de 100 gramas, quando você incorpora ingredientes como a abóbora com outros repletos de nutrientes, poucas calorias e um programa regular de exercícios, pode-se perder peso e melhorar a saúde. Uma proporção de abóbora contém 7 gramas de fibra dietética, ajudando bastante o corpo na digestão, evacuação, aliviando a constipação quanto à diarreia, diminuindo os níveis do colesterol LDL e ajudando na perda de peso. Informação nutricional da abóbora Refeições com baixa densidade de energia podem te ajudar a perder peso ao satisfazer sua fome com seus níveis de fibra e água, o que nos permite afirmar que a abóbora emagrece. O nível glicêmico, baixo da abóbora, combinado com a pouca caloria, fazem com que seja uma boa escolha para manter o seu nível de glicemia estável e possa controlar seu peso. Benefícios da abóbora para a saúde A abóbora oferece vitamina A e vitamina C, fibras, magnésio e potássio, que beneficiam o coração. Reduzindo as taxas de colesterol ruim, esse alimento evita que haja a formação de placas de gordura na parede dos vasos. A abóbora possui propriedades que desobstruem a passagem do sangue e previne a pressão arterial alta. Essa fruta é rica em triptofano, nutriente que participa da produção tanto da serotonina quanto da melatonina, hormônio essencial para ter uma noite de sono com boa qualidade. A abóbora é rica em vitamina C e também em beta-caroteno, nutrientes mais conhecidos por proteger a saúde dos olhos. Essa fruta é uma excelente fonte de vitamina A, um poderoso agente anti-idade, pois é capaz de aumentar a síntese de colágeno na pele. Benefícios das sementes e cáscara da abóbora Ainda de acordo com alguns nutricionistas, as sementes da abóbora emagrecem e são fonte de proteínas e minerais, incluindo vitamina E, ferro, fósforo, zinco, cobre e magnésio. As sementes cruas ajudam a garantir a saúde cardiovascular, reduzir radicais livres e fortalecer os ossos. Além disso, ela possui curcubitacina, substância que transforma o alimento em um vermífago natural. Receita de sopa de abóbora para emagrecer O melhor da sopa de abóbora para emagrecer é que ela combina com qualquer coisa. Eu vou passar a receita base, mas existem vários ingredientes que você pode adicionar para dar um toque a mais na sua sopa. Ingredientes 1 kg de abóbora, morango ou cabotcha, também conhecida como japonesa, 2 litros de água, 1 cebola, salsa e cebolinha. Modo de preparo Para fazer, basta cortar a abóbora em cubos e cozinhar nos 2 litros de água. Quando a abóbora estiver bem cozida, basta bater com um mix ou liquidificador. Quem quiser fazer uma sopa, coloque mais água, mas se você prefere um creme, basta deixar menos água. Em uma frigideira aderente, coloque para refogar a cebola picadinha junto com o adicional que você preferir. Depois que estiver a cebola bem dourada e o adicional cozido, basta acrescentar a sopa de abóbora. Por último, acrescente a salsa e a cebolinha a gosto. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica! Tchau, tchau!